Olá pessoal, na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos falar a respeito da mudança climática global, essa que já é uma realidade, segundo o IPCT, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática da ONU. Legal? Então vem pra cá, acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar sobre a mudança climática global. Bom, primeira pergunta importante é, o que é uma mudança climática global? E aliás, talvez até anterior a isso, o que é clima e tempo? Primeiro vamos pro básico, né? Existe uma diferença fundamental entre clima e tempo. No nosso dia a dia, a gente utiliza isso quase como sinônimo. Às vezes alguém em casa pergunta assim, abre a janela aí e vê como é que tá o clima lá fora. Para o senso comum, isso não é um problema, mas em prova de concurso público, isso é um problemão. Porque, na verdade, clima é diferente de tempo. O tempo são as condições atmosféricas num determinado momento. Exemplo, você abre a janela e tá sol, a umidade relativa do ar está baixa, a temperatura está em ascensão e não há possibilidade de chuva naquele dia. Essas são as condições do tempo. O clima são as condições verificadas no tempo, mas ao longo de um grande período de observação. Normalmente, 30, 40, 50 ou mais anos. O que nós estamos observando no momento atual é uma alteração climática global. Ou seja, nós estamos alterando as condições de clima, portanto, uma observação ao longo de um grande período de tempo, a partir, sobretudo, da emergência da primeira Revolução Industrial, lá mais ou menos por 1750, na Inglaterra. Agora sim, a gente tem que tentar entender uma segunda parte. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática da ONU, que reúne cientistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, dizem que nós estamos passando por uma grande alteração climática global e que isso se deve, basicamente, em virtude do agravamento do efeito estufa. Então, a gente tem que tentar entender o que é o efeito estufa e o que é o agravamento do efeito estufa. Vamos lá. Os raios solares são emitidos em direção ao nosso planeta e eles penetram na atmosfera terrestre. Lembrando, a atmosfera é o conjunto de gases que envolve o nosso planeta. Essa atmosfera não reflete esses raios solares, gerando calor em grande intensidade. Portanto, apenas 5% do aquecimento do ar atmosférico é provocado pela passagem desses raios. Mas os raios solares chegam à hidrosfera, todas as fontes de água do nosso planeta, e a crosta terrestre, e lá ocorre, então, a liberação de energia na forma de calor. Esse calor é ascensional, ele sobe em direção aos estratos mais elevados da nossa atmosfera, só que essa atmosfera faz o chamado efeito tampão ou efeito estufa. Ela impede que a totalidade do calor gerado vá para o espaço. E esse efeito é um efeito considerado isoladamente como benéfico e necessário. E a pergunta é por quê? Porque se esse efeito não existisse, todo o calor gerado no nosso planeta durante o dia iria para o espaço durante a noite. E nós observaríamos lá uma grande amplitude térmica diária. O que é a amplitude térmica diária? É a diferença entre a maior e a menor temperatura observada durante o dia, na média. Nós poderíamos ter um dia, por exemplo, com uma temperatura de 29 graus, e uma noite, por exemplo, com menos 11. Portanto, não haveria vida na Terra, tal qual nós conhecemos. O ponto-chave, então, é que o efeito estufa não é o problema. Professor, então, onde é que está o problema? O problema é o agravamento do efeito estufa. Esse agravamento do efeito estufa, segundo o IPCC, ele é provocado pelo acúmulo de gases poluentes na nossa atmosfera. Dentro desse grupo de poluentes, nós temos os hidrocarbonetos fósseis que advêm da queima, de petróleo e seus derivados, óleo e gás de xisto, gás natural e carbão mineral. Além disso, eu tenho o processo de queimada e de desmatamento e eu tenho a produção de gás de metano provocado pelo processo digestório dos bovinos. Isso lança quatro grandes poluentes na nossa atmosfera. O dióxido de carbono, o gás de metano, o óxido nitroso e o cloro-fluorcarbono, que também provoca, esse último, o buraco da camada de ozônio, o O3, que protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta A, e B. Segundo o IPCC, então, esses poluentes, ao se acumularem na nossa atmosfera, eles impedem que parte do calor que naturalmente iria para o espaço vá. O resultado é que isso aumenta a temperatura média global. E esse aumento da temperatura média global é que traz profundas mudanças climáticas. Legal? Então, olha para cá, vamos ver se a gente consegue entender. Mudanças climáticas são alterações provocadas por padrões climáticos verificados a longo prazo, ou seja, nas condições do tempo observadas por um determinado período. Elas podem ser causadas por processos naturais, como por exemplo o vulcanismo, que exala uma grande quantidade de gases considerados poluentes de efeito estufa na nossa atmosfera, ou por causa antrópica, causada pelo homem. E aqui, as causas antrópicas causadas pelo homem são aquelas que nós chamamos de causas controláveis. Dentre elas, segundo o IPCC, o Painel Governamental de Mudança Climática da ONU, elas estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis. E aqui eu quero te lembrar que esses combustíveis fósseis são aqueles que advêm da queima de petróleo e seus derivados de carvão mineral. A gente pode pensar aqui também no gás natural. E, por fim, você tem o óleo e o gás do xisto. Esses combustíveis fósseis liberam grande quantidade de óxido de carbono na nossa atmosfera, o nosso famoso CO2. Mas eu tenho também a liberação de poluentes na atmosfera advindos de atividade industrial, como o óxido nitroso, por exemplo, queimadas e desmatamento também contribuem, segundo o IPCC. A partir, sobretudo, da Revolução Industrial, lembrando que nós estamos falando aqui, é da primeira Revolução Industrial que vai acontecer lá na Inglaterra a partir, mais ou menos, de 1750. Toneladas de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, foram lançados na nossa atmosfera. Bom, então, eu preciso entender aqui quais são o que nós chamamos de gases de efeito estufa. Eu tenho o dióxido de carbono Eu tenho o óxido nitroso Eu tenho o gás metano E eu tenho o CFC, que é tudo junto, cloro, cluor, carbono. Esse clorofluor carbono, ele também tem o condão de destruir o O3, que é o ozônio, que é uma camada natural de proteção da nossa atmosfera contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. E, portanto, o IPCC vai nos dizer o quê? Que a partir da primeira revolução industrial com a utilização em massa do carvão mineral, depois, na segunda revolução industrial com o uso massivo de petróleo e seus derivados e, mais recentemente, gás natural e óleo e gás de xisto, nós estamos lançando grandes quantidades de poluentes na nossa atmosfera e que esses poluentes criam uma barreira impedindo que parte do calor vá para o espaço, o que acaba agravando o efeito estufa e, portanto, causando alterações climáticas globais. Voltando aqui no nosso material, o que a gente tem? Esses gases, segundo o IPCC, têm a capacidade de absorver a radiação solar emitida pela superfície terrestre. essa absorção, evita que o calor esteja completamente devolvido ao espaço, retendo esse aprisionamento, tem provocado o aumento considerável das temperaturas da Terra, provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Então, aqui, como é que funciona? Abre aspas para o que eu vou falar. eu tenho aqui o Sol que emite os seus raios solares, 25% desses raios solares, eles batem na nossa atmosfera e vão para o espaço e, portanto, o efeito é nulo, mas 75% dos raios solares conseguem penetrar a nossa atmosfera. quando eles encontram, então, a hidrosfera e a crosta terrestre, ocorre a liberação de energia na forma de calor. Tudo bem? Então, a maior parte desse calor fica retida, mas uma parte desse calor consegue escapar para o espaço. Só que, quando eu tenho a atividade humana, a atividade antrópica, com o lançamento de grandes quantidades de poluentes, eu tenho que, óbvio, menos calor consegue escapar para o espaço, já que mais calor fica retido pela nossa atmosfera. E essa retenção de calor, esse agravamento do efeito estufa, provocado pela maior concentração de gases poluentes, eleva a temperatura média global. E o problema é que a elevação da temperatura média global, ela traz uma série de consequências, dentre elas, não só o aumento de temperatura, mas o degelo das calotas polares. Com isso, eu tenho tendencialmente a elevação do nível dos oceanos. Por um outro lado, a elevação do nível dos oceanos levará à inundação de zonas costeiras ou insulares, ilhas. Isso também vai provocar a retração, ou seja, a volta dos rios exorréicos. Rios exorréicos são rios que deságuam no mar, provocando, então, salinização de corpos d'água. Isso tende a aumentar o número de refugiados ambientais no mundo e a disputa por água doce e terras agricultáveis. Por um outro lado, isso também vai provocar fenômenos climáticos extremos, como tempestades tropicais, tornados, furacões, tupões, dentre outros. A gente vai observar também uma alteração na dinâmica das massas de ar do planeta e até nas correntes marinhas, tendo impacto, inclusive, na biodiversidade, já que várias espécies não conseguem se adaptar rapidamente a essa alteração climática global. Bacana? Voltando para cá, a mudança climática global traz uma série de consequências socioeconômicas. O custo de adaptação da zona costeira à elevação do nível do mar, o aumento dos refugiados ambientais pelo deslocamento de população inteira, a queda na produtividade agrícola é esperada, o aumento dos preços do alimento básico de consumo habitual, aumento da pobreza provocada lá por fenômenos meteorológicos extremos, propagação de doenças devido ao aumento da temperatura que facilita, por exemplo, a proliferação dos mosquitos, agravamento ao acesso a água potável e a terras agricultáveis, mais conflitos bélicos para ter acesso a recursos escassos e a perda da capacidade de trabalho devido a ondas de calor. Além disso, a gente se pergunta se tem como a gente mitigar, ou seja, tentar equacionar parte do problema. Segundo o IPCC, a primeira é que a gente precisa mudar a matriz energética global, a gente precisa descarbonizar a economia, o que significa reduzir a utilização ou eliminar o uso de hidrocarbonetos fósseis, petróleo e seus derivados, carvão mineral, gás natural, óleo e gás de xisto. Por um outro lado, eu tenho que manter as áreas florestadas e replorestar as áreas que foram devastadas. Nós temos que diminuir o consumismo global, trazido com o capitalismo, sobretudo na passagem do século XIX para o século XX. Além disso, é preciso que a gente tenha controle de efluentes, sobretudo de poluição, de gases poluentes que são lançados sobre a nossa atmosfera. Portanto, existem algumas medidas como reciclagem, reutilização, redução de consumo, alteração de padrões de consumo, replorestamento, eliminar o desmatamento, diminuir ou eliminar o uso de hidrocarboneto fóssil, nos encaminharmos para uma economia verde. Bacana? Então, vem para cá, acompanha comigo. Então, a redução da emissão de gases de efeito estufa pode ser feita a partir da utilização de fontes de energias renováveis. Professor, que energias renováveis são essas? A eólica dos ventos, a solar, a maremotriz das marés, a ondulatória que vem das ondas do mar, a geotérmica do calor do nosso planeta, a hidráulica que é a hidroeletricidade, a biomassa que é a geração de energia, por exemplo, com a queima do bagaço da cana-de-açúcar ou da palha do milho ou da casca do coco para gerar bioeletricidade em termoelétrica ou ainda o biodiesel ou o etanol feito a partir da cana-de-açúcar ou de oleaginosa. A ideia é utilizar fontes energéticas limpas e renováveis, medidas de eficiência energética e investimento em tecnologia para captura e armazenamento de carbono. Proteção das florestas, elas são importantes para absorver o dióxido de carbono e é essencial então proteger a floresta existente e promover o reflorestamento. Mudança no hábito de consumo, como consumir menos carne, já que os bovinos no seu processo digestório exalam metano e o metano é 20 vezes mais poluentes do que o dióxido de carbono como gás de efeito estufa. Utilizar meio de transporte mais sustentável, evitar o desperdício de alimentos são algumas das ações que podem contribuir para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A adaptação climática é necessária adaptar aos eventos de mudança climática que já estão acontecendo, como, por exemplo, a construção de diques para conter o avanço do mar e o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce para evento climático extremo. Bom, eu preciso ver, então, como é que isso caiu em prova. Em 1924, a Banca SESP perguntou assim, o modelo atual de desenvolvimento permite avanços materiais notáveis, mas também potencializa efeitos danosos ao meio ambiente, como as mudanças climáticas. Em relação a esse tema, julgue o item. Apesar da persistência de movimentos negacionistas, as mudanças climáticas requerem que todos os estados e sociedades um esforço conjunto para reverter esse preocupante problema ambiental. lembrando, os negacionistas negam as mudanças climáticas globais, eles negam que o uso de gases de efeito estufa sejam causadores do problema, eles negam que o modelo de desenvolvimento trazido desde a Revolução Industrial seja uma causa do problema e, portanto, eles dizem basicamente que lá no passado o planeta já passou por processos de resfriamento e de processos de aquecimento e que, portanto, esse processo é um processo natural. O que o IPCC responde é que, na verdade, no passado, de fato, o nosso planeta passou por momentos de aquecimento e resfriamento, porém, não num curto espaço de tempo como nós estamos verificando agora e que, portanto, as causas agora são causas antrópicas provocadas pelo ser humano e que, se nós não fizermos nada, as consequências para a própria vida humana no planeta serão terríveis. Legal? Então, apesar da persistência de movimento negacionista, a mudança climática requer de todos os estados e sociedades um esforço em conjunto para reverter essa preocupante problema ambiental alternativa correta. Segunda questão. 2023, em seu discurso na COP27, Joe Biden, presidente americano, destaca a urgência para que o mundo deixe para trás a dependência de combustíveis fósseis. As mudanças climáticas põem a vida do planeta em risco, advertiu o líder americano. O presidente dos Estados Unidos adverte sobre a necessidade de se buscar alternativas para vencer os desafios impostos pelas mudanças climáticas, sugerindo, letra A, a criação de um fundo de investimento global com contribuição igualitária de todos os países para a conferência. Na verdade, esse fundo já existe. É um fundo que foi criado pela Conferência das Partes sobre o Clima que define um conceito que nós chamamos de responsabilidade comum, porém diferenciada, o que significa dizer que a responsabilidade pelo aquecimento global é da humanidade. Porém, os países chamados de ricos e industrializados historicamente poruniram muito mais e, portanto, eles são muito mais responsáveis historicamente pelo aquecimento global do que países periféricos como o Brasil ou a Argentina ou o México ou a Turquia ou a Coreia. E, portanto, o fundo não tem uma contribuição igualitária, tudo bem? Ele tem uma contribuição que é realizada dos países ricos em direção aos países periféricos para que países periféricos possam mitigar os efeitos do aquecimento global. Alternativa incorreta. Atribuir à organização social ações pontuais com vistas a recuperar áreas já degradadas por desastre climático. Primeiro, Joe Biden não propõe organizações sociais para poder fazer ação pontual. Ação pontual não tem impacto global. O que eu preciso é mudar as alterações de fornecimento de energia global para poder, então, ter impacto positivo e não negativo sobre o clima do planeta. alternativa incorreta. Investir em fonte energética renovável, redução do consumo de energia. Alternativa verdadeira, gabarito, nossa letra C. Lembrando, as fontes renováveis são a hidráulica, a solar, a maremotriz, que é das marés, a geotérmica, que é do calor da terra, a ondulatória, a biomassa. Essas são as fontes tidas como limpas e renováveis. Legal? Por que não a letra D, professor? Utilizar o carvão em substituição ao gás natural nos países europeus. Tanto carvão quanto gás natural são hidrocarbonetos fósseis, matrizes sujas, tudo bem, e poluentes. Trocar um pelo outro seria, inclusive, um grande erro, porque o gás natural é menos poluente do que o carvão mineral. Alternativa, de fato, correta, nossa letra C. Conferindo aqui o gabarito, então, primeira questão correta, segunda questão letra C, e com isso nós encerramos essa nossa aula por aqui. Desejando para você um fortíssimo abraço e bons estudos.